Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. E hoje vamos falar sobre um Salmo muito tremendo, Salmo 34, reflexões no Salmo 34. Uma palavra hoje para o teu coração e nós vamos falar um pouco e meditar um pouco, um pouco nessas palavras contidas neste Salmo. Nós estamos aqui porque Deus é fiel na nossa vida e fiel também na tua. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, uma igreja forte, abençoada, missionária e visionária também. Na tua tela você verá os contatos, o site da IADAM. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus. E você verá também todos os contatos aí na tua tela da Faculdade Boas Novas. Este programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Todos os contatos estão aí na tua tela. E este programa também é um oferecimento de todos os colaboradores, mantenedores, semeadores deste Ministério e da Boas Novas também. Você que está semeando, abençoando, você também está garantindo que este programa chegue não somente à tua família, mas a muitas pessoas também. No final deste programa nós vamos orar com você, já te convido a fazer uso do telefone que está aí na tua tela, você poderá ligar agora e nós estaremos no final do programa fazendo um clamor pela tua vida, orando, orando a Deus pela tua necessidade, pela tua, por aquilo que você está talvez um pouco preocupado e você está sozinho. Mas você sabe que você nunca está só, Deus está contigo. E o Senhor Jesus levanta pessoas também, como este programa aqui para orar com você. Tá bom? Então você tem parceiros de oração, nós oramos aqui não é somente eu e você. Muitas pessoas estão juntas levantando um clamor em oração. Então nós vamos hoje terminar esse programa com este momento, eu já te convido a ligar para nós e você então poderá colocar o teu pedido para a nossa atendente, que vai te atender muito bem, chegará aqui no estúdio e nós estaremos então levantando um clamor pela tua vida e pela tua causa. Amém? Nós hoje estaremos no Salmo 34 e eu convido você a refletir comigo e vamos então estar com o coração abertos para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Creia, Ele fala, a palavra é dEle e quando nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo vê o nosso coração, a nossa fome, o nosso desejo, Ele vê também a nossa fraqueza, a nossa pequenez, Ele vê também o nosso cansaço, Ele vê também muitos sentimentos que talvez você tenha até vergonha de falar, mas Ele conhece o teu coração, Ele não te condena, Ele lhe ama e Ele está hoje só desejoso, que você pare um pouco, reflita na palavra dele e Ele venha então falar com você, levantar você, curar, perdoar, fazer aquilo que nenhuma pessoa pode fazer, só o poder da palavra dEle, que é dEle essa palavra e hoje Ele vai ministrar essa palavra poderosa dentro do teu coração, te fortalecendo, te levantando. Amém? Por isso que você está aqui nesse canal, é o canal dEle, tudo é para Ele e essa palavra é dEle também para o teu coração. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, minha Bíblia já está aqui e eu aguardo você daqui a pouco mais comigo aqui nessa reflexão, daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.